Lá no pensamento, todos os momentos que eu passei do seu lado Eu estava apaixonado, é embaçado então o conselho de irmão Porque ilusão só abala o coração O que eu te vi aconteceu, o pequeno vem me ajudar Um conselho de irmão, agora você vai me dar Eu jamais vou esquecer uma data como aquela Por uma simples conversa, me apaixonei por ela Ei moleque, tá ligado? No momento eu não tô bem Agora eu tô carente, precisando de alguém De lembrança, só as ruas, por favor não leve a mal Um sorriso com uma pele, eu nunca vou achar igual Por favor te peço mano, e você vou confiar Não me considero fraco se a lágrima rolar Diferentemente, eu tô pagando meu veneno Agora eu tô sofrendo e geral tá percebendo É difícil esquecer uma noite como aquela Nunca eu tinha uma sala na cabeça Só vem ela uma decisão difícil Machucou meu coração Foi difícil aceitar aquela separação Coração pede você como nunca um dia quis Vamos continuar juntos e ter um final feliz Você foi aquela milha que um dia me fez bem Porque eu te quero demais Como nunca quis alguém Queria voltar no tempo de novo te conhecer Não me arrependi de nada, eu apenas posso dizer Fica aí na sua malícia e eu quero te lembrar Foi o meu primeiro amor e único Pode parar de verdade o coração Vai pedindo seu carinho Quando não estás aqui, bate frio, eu tô sozinho Agora arrependido eu tô aqui pra te dizer Não vou me enganar, ainda gosto de você Demorou a ir menor, tô contigo nessa luta Desacredito da vida, doidão Agora escuta, diz que nunca vai chorar Ninguém no mundo é o terror O guerreiro mais respeitado na guerra também chorou Moleque, tu vai seguir, levantar a cabeça Essa mina não te merece, cê pode ter certeza Prometeu, tá do seu lado, no inferno ou no céu Cadê ela no momento pra fazer seu papel O desejo dessa mina é sua humilhação Trabalho pra quem te ama e não pra uma ilusão A beleza é te fazer, mas não te faz o carinho A promalida do campo é um lugar de espirro Não jogue sua vida fora por causa de mulher Nesse jogo eu tô ligado, você sabe qual que é Encontrou o seu amor com uma linda princesa A alegria dessa mina é a sua tristeza Eu consigo te entender melhor do que ninguém Deixa essa mágoa de lado que eu só quero o seu bem A vida é uma batalha, nós tá junto pra vencer Nessa guerra aí, moleque, mano, não sou mais você Não te entenda aí, moleque, desabafa, doidão Não esconde o que cê sente porque eu sou seu irmão Mas agora pare e pense e escuta, eu vou dizer Se ela te amasse, mano, não te faria sofrer O pequeno no conselho aqui, mano, tá dizendo Você é moleque top, porra, tá esquecendo Cada aquele moleque, mano, que eu conheci Que falava que amou, não queria sentir A vida é complicada, tá ligado, menor Não desacredita dela que até pode ser pior O tempo passa, vai e vem, o dia as coisas mudam O conselho de irmão, tá ligado, sempre ajuda Pra que eu vou sofrer em silêncio Se meu coração tá ouvindo tudo Não adianta esconder, tudo na vida muda O conselho de irmão sempre ajuda Ilusão, tá ligado, só abala o coração Nessa guerra aí, moleque, mano, não sou mais você O conselho de irmão, tá ligado, só abala o coração O conselho de irmão, tá ligado, só abala o coração